Boa tarde meus amores, eu estou aqui na beira do rio Araguaia, hoje eu vim pescar foi só, só eu e Deus na beira do rio Araguaia, olha só, minha bicicletinha aí de trás, tem minha bicicleta aí de trás, aí eu vou, já pesquei aqui, mas um peixe está só comendo, ninguém nem sente, o peixe está só comendo mesmo meus amores aqui, a água está morninha aqui dentro da água, agora eu estava com os pés lá dentro da água, as pernas dentro da água, as pernas dentro da água, está morninha aqui só, estou aqui no poço da balsa, pescando, vamos aventurar o peixinho, quando eu pegar eu mostro para vocês, vou mostrar aqui o rio Araguaia, como que está para vocês, olha aí meus amores, olha o rio, estou bem aqui, pé da ponte, do lado de cá do Pará, aqui no poço da balsa, estou quase debaixo da ponte pescando do lado de cá, olha isso, aí tem só um peixinho, com frescura, comendo minha isca, não estou sentindo o que estou comendo, agora eu vou pescar, vamos ver se eu pego ele, parece que vai chover, mas tem um amasso subindo, para ali, olha essa maravilha de Deus, e o rio já está enchendo devagarzinho, está enchendo já o rio, olha isso aí, essa paisagem, olha o tempo está ficando bem bonito para a chuva, minha bicicletinha aí, olha, minha estrada de pesca, aí no chão, parece que vai chover mesmo, olha isso aí, olha aí meus amores, olha o mamasso que está de chuva, aqui no poço da balsa, eu estava ali na beira pescando, eu vim aqui para debaixo da ponte, olha isso, olha isso, olha isso lá, saí lá da beira, olha isso, a água chega e está, olha, essas vozes que estão escutando aqui, é os carros em cima da ponte, estou aqui debaixo da ponte, meus amores, sentado, esperando o tempo para limpar para mim, para a beira do rio de novo, está cedo ainda, vai dar quatro horas ainda da tarde, eu gosto de aventura, meus amores, meus amores, hoje eu estou só, só eu e Deus na aventura, é, lá no trocamento, eu moro lá na Transaraguaia, estou aqui no posto fiscal, vim de bicicleta, minha bicicletinha está aqui, minha companheirinha, agora, olha isso, minha companheirinha aqui, eu arrumei ela, ela estava parada, minha jumentinha aqui estava parada, aí eu mandei arrumar, lá, mas gastei foi cento e sessenta nela ontem, para arrumar, para deixar assim para mim, ir para o trabalho nela, trabalhar todo dia indo nela, aqui é meu, é meu carro, é meu carro, minha moto, está vendo? Aí, não está começando a chover ainda, estava começando a chover fininha, aí eu saí lá da beira do rio, vim para cá, aí estou aqui de parte da ponte, vendo, se chove mesmo que o tempo fechou, se chove ou a limpa, para eu ir pescar de novo, para eu pegar os peixes da janta, eu gosto, meus amores, de peixinho fresco da hora, é maravilhoso, aí, meus amores, quando eu pescar, se eu pegar, não vou mostrar para vocês não, porque só eu que estou gravando tem, e não tenho, eu não trouxe o suportezinho de colocar, para mostrar para vocês na hora que eu pegar, aí, mas, na hora que eu terminar, eu vou mostrar para vocês a quantidade, se eu peguei ou não, a vez nem pego, se eu pegar também, eu falo para vocês que não peguei, aí o tempo está fechando aqui, vamos ver, o que é que vai dar, né, meus amores? Olha aí, meus amores, que coisa, olha, bonita, maravilhosa, a preguicinha, a chuva parou agora aqui na beira do rio, onde é que ela não está? Mas é bonitinha demais, olha isso, uma preguicinha, olha, tentando subir, que maravilha de Deus, oh, meu Deus, que coisa mais linda, olha isso, acho que é uma preguicinha, né, povão, diz aí para mim, meus amores, olha isso, tem outro nome aí, coisa mais bonita, a chuva passou, mas está trunvejando, meus amores, agora tentando se embolar, olha, olha aí, meus amores, olha o peixe que eu peguei, hoje não era meu dia de pegar peixe não, viu, acabei de tratar ele, só um mandizinho, olha esse, só peguei um mandizinho, olha, esses mandinhos de cabeça de ferro e são gordinhos, a carne dele é amarela, olha, só peguei esse também, agora eu vou para casa, meus amores, já é cinco e dez, eu estou aqui, estou longe de casa, eu estou de bicicleta, olha isso, e deu uma chuva grossa, meus amores, aqui, olha, eu estava debaixo da ponte até a chuva passar, olha, ele ainda está se mexendo, meu amor, tem hora que ele ainda se mexe na minha mão, tirado o fato, o bicho ainda está vivo, mas é muito, essa carne dele é boa porque não tem espinha, meus amores, esse mandizinho em cabeça de ferro aqui do rio Araguaia, olha isso, ele ainda está mexendo, pois é, meus amores, era isso, olha isso, esse peixinho aí, maravilhoso, o peixe que eu peguei foi isso hoje, meus amores, olha isso, ele mexendo, olha, meus amores, estou aqui em cima da ponte do rio Araguaia, olha só, já pesquei, olha, agora eu vou indo embora, aqui, o rio Araguaia, olha isso aí, está vendo só, meus amores, e esse era o videozinho de hoje, meus amores, agora eu vou para casa, todos vocês ficam com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.